Amigos, minhas amigas, policial, militar e acusado de atirar em homem, a queima-roupa e feriu uma outra pessoa. Final de semana não foi de brincadeira nessa cidade, hein? A bruxa esteve solta, a bruxa esteve solta. O crime aconteceu em um bar na Vila Acre. Em estado grave, uma das vítimas recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhada ao PS da capital. Veja os detalhes, vamos ver o que aconteceu. Cadê as imagens, produção? Roda as imagens, Rui, os imagens. O policial fugiu, o policial. Foi o policial que fez isso, foi o policial. Não sei não, foi o policial que fez isso. O policial Luiz, ele fez isso. Só porque o cara encostou o braço nele, ele saiu aqui fora, fez uma briga lá dentro, saiu aqui fora e meteu tiro nos dois. É um policial corrupto que fez isso. É civil militar? Não sei, minha filha, eu sei que é um policial. Não sei se é civil, se é militar, mas... Olha, Edivaldo, aqui uma confusão muito grande no bairro Vila Acre. Duas pessoas gravemente feridas a tiros. Aí você viu o relato de uma das testemunhas, aonde ela aponta um policial civil como sendo o autor dos disparos. Você vê uma pessoa gravemente ferida, são dois homens. Olha aí, as pessoas estão dizendo a mesma coisa. O policial matou. E é policial o rapaz que matou. Sabe o nome? Luiz, Luiz. Luiz, Luiz. Policial. Matou de pistola. Policial Luiz. Tá aí, olha. Muitas, uma multidão aqui em um bar. A pressa por parte dos paramédicos. Tem outra ali caído. A pressa por parte dos paramédicos em... Elevar... Essa vítima. Olha aí, estão pedindo apoio aí da 01, da viatura 01. Que polícia é esse? Polícia que vem e vem... Não quero aparecer não. Nossa diversão. Olha, não mostra a câmera não, Gerson. O pessoal tá falando sem mostrar. Sem mostrar. Polícia, polícia, polícia. Policial, polícia. Todo mundo estamos aqui. Policial safado, rapaz. Safado. Tá aí, olha. Todos estão informando a mesma coisa. Que quem teria feito isso foi um policial civil. Ou melhor dizendo, policial militar. Um sargento. Da polícia militar. O rapaz não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, rapaz. Uma confusão que teve ali na frente ali. Ele pegou de gaiato pra se amostrar com sua pistola. E deu um tiro no primeiro rapaz ali. Depois deu ele nos peitos. Segurou o rapaz assim, deu ele nos peitos do rapaz. Aqueima a roupa. Aqueima a roupa. Safado, rapaz. Tipo um assassino. Puxou e atirou no cara. Safado, rapaz. Agora ativo, não puxava, não vai morrer na cadeia? Vê se não vai. Vai apanhar na cadeia. Vai apanhar, vai apanhar. Vai apanhar na cadeia. Vai morrer na cadeia. Isso é bandidagem. E a situação aqui é crítica, hein? Crítica realmente, é gravíssima aqui. A situação do rapaz. A polícia militar aqui, várias viaturas, eles que estavam realizando uma blitz ali na via Chico Mendes. Essa blitz foi desfeita pra reforçar aqui o policiamento. E as informações é de que o policial acusado de ter cometido esse crime, ele já estaria detido lá no posto policial de trânsito. A Chica Corrente, Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.